O que é o Mário Ferreira dos Santos? O que é o Mário Ferreira dos Santos? O que é o Mário Ferreira dos Santos? O Mário Ferreira dos Santos não tenha ficado plenamente satisfeito com o aspecto um tanto sentimental dessas páginas, mas isso é algo a verificar-se com mais cuidado, como nós faremos daqui a pouco. Posteriormente, na página 101 do Dátilo Escrito, o Mário Ferreira dos Santos faz outra observação muito interessante. Você pode ler, por favor? Sim, ele escreve à mão, revisar e aumentar este capítulo com o trauma da cidade e a reação quase sem vida do homem do campo. Essa marca é muito importante porque ela revela que este Dátilo Escrito não conheceu a revisão final que o Mário Ferreira dos Santos pretendia dar ao texto. O que surge para nós, então, é uma pergunta que precisamos responder. André, por que então nós publicamos o livro ainda assim? Dada a importância que ele teve para o desenvolvimento da filosofia posterior de Mário Ferreira dos Santos. Esse aspecto do reaproveitamento e da reelaboração, o que é ainda mais importante, que Mário Ferreira dos Santos faz entre os diferentes gêneros em que ele trabalhou, é explorado brilhantemente num pós-fácil que está presente na edição publicada de Homens da Tarde, escrito pelo Ian Chaves, nosso amigo e colega de organização do Arquivo Mário Ferreira dos Santos, e, tomando emprestada a noção do Octávio Paz de gêneros em rotação, ele mostra como a passagem de Mário Ferreira dos Santos pelo gênero dos artigos de jornal, depois pelo gênero da ficção filosófica e, tardiamente, maduramente, no gênero propriamente do ensaio filosófico, fez com que ideias trabalhadas sob uma forma de apresentação surgissem, depois, aprofundadas num gênero que é ainda mais próprio à apresentação daquela ideia. O pós-fácil do Ian, de maneira detalhada, mostra a correlação que existe entre textos de um gênero reelaborados em outro gênero. Mas isso é adiantado pelo próprio Mário Ferreira dos Santos no diálogo filosófico Filosofias da Afirmação e da Negação. Porque no fim do prefácio desse livro, que tem como protagonista um personagem chamado Pitágoras de Mello, Mário Ferreira dos Santos explica A principal personagem é Pitágoras de Mello. Nasceu-nos essa personagem logo às primeiras páginas de Homens da Tarde. Nada prometia ainda a nossa consciência, mas logo se impôs e libertou-se de tal modo que passou a ter uma vida própria. E poderia dizer, sem buscarmos fazer paradoxos, que teve ele um papel mais criador de nós mesmos que nós dele. Não pautou ele sua vida pela nossa, mas a nossa vida pela dele. Propriamente o imitamos. É quase inacreditável isso, mas é verdade. A personagem criou o autor. E é espantoso que foi de tal modo que até mesmo muitas das nossas experiências futuras foram vividas por ele. Aconteceu-me na vida o que nós já havíamos escrito no livro. E, de fato, aconteceu a Mário Ferreira dos Santos na vida e, como sabemos, também na reflexão filosófica. Porque há pelo menos uma passagem do romance Homens da Tarde que abriga em germe a formulação da tese fundamental da filosofia concreta. Nada menos que isso. Na página 112 do Datiloscrito de Homens da Tarde, passando para a página 113. E o leitor da nossa edição, pela Realizações, pode verificar em facsímile todo o Datiloscrito de Homens da Tarde. Da página 112 à página 113, Pitágoras, em diálogo com um personagem que havia acabado de perder, Poulsen, justamente, que você já citou, que havia acabado de perder um ente querido e que estava inconformado e abalado pela confrontação com a finitude. Poulsen diz, impossível, Pitágoras, até arrepia a gente. Tudo em mim, as minhas carnes, os meus músculos, não concordam, protestam, reagem. Impossível ou nada, impossível. E Pitágoras responde, aí está a primeira verdade. Você já sentiu isso ante a morte de sua mãe. O nada não acreditamos. Se choramos é por medo. Tememos o nada. Tudo teme o nada, porque é algo que teme o nada. E desse algo nós fazemos parte. Somos ambos, talvez, como individualidades, dois equívocos. Nenhum homem pode afirmar-se como individualidade. Só os ingênuos que acreditam piamente no absoluto das coisas aparentes que conhecem. Mas existe essa verdade. Algo existe. E nesse algo, aquilo que consideramos o nosso eu está incluído. Eu, você, todos. Há uma distinção relevante terminológica, da qual tratamos em outro vídeo, pertencente à série de exposições sobre a filosofia concreta, mas importa e justifica a publicação hoje do romance inédito Homens da Tarde, o fato de ele abrigar uma formulação inicial de nada menos que a tese fundamental da filosofia concreta. Brilhante exposição, André. É isso mesmo. Além disto, no volume posterior, Filosofias da Afirmação e da Negação, livro publicado pela primeira vez em 1959, o gênero é o diálogo, que dos gêneros filosóficos é o gênero que mais se aproxima do exercício literário, e muitos dos personagens que estão presentes no livro Filosofias da Afirmação e da Negação são diretamente extraídos deste romance de juventude. Além disto, você fez uma outra menção muito importante, André, e que se encontra no brilhante ensaio do jovem, mestrando da USP, o Ian Chaves, quando ele aproveita a noção do Octavio Paz de signos em rotação e sugere que há, no caso do Mário Ferreira dos Santos, gêneros em rotação, a capacidade que ele tinha de trabalhar com diversos gêneros. Nas pesquisas que fizemos no arquivo, descobrimos algo fascinante. Descobrimos um texto do jovensíssimo Mário Ferreira dos Santos num jornal chamado Opinião Pública, jornal que saia em pelotas. O jovem Mário Ferreira dos Santos publica, é o título, Um Conto para Todos Lerem. E debaixo do título, Um Conto para Todos Lerem, há uma observação. Uma observação que, em alguma medida, acompanhou o filósofo Mário Ferreira dos Santos em todo o seu percurso. O desejo máximo do autor é que dele possa adivir algum proveito ao povo. Por isso, pede que todos o leiam. Esse desejo de ser lido e de criar um público leitor para a filosofia no Brasil é um desejo que, de alguma medida, acompanha o Mário Ferreira dos Santos desde os seus tempos de adolescência e de início de juventude em Pelotas. No romance Homens da Tarde, que, pela datação que nós propusemos, uma vez que trata fundamentalmente da guerra civil espanhola como sendo um pão de fundo internacional do tema da finitude. E como o romance não menciona o bombardeio de Guernica, nós imaginamos que, talvez, o romance tenha sido escrito entre 1936 e 1937. E o tema da finitude tem essa dimensão internacional, tem uma dimensão filosófica, que é o termo da técnica. A técnica que não mais produz bem-estar, mas que se transforma literalmente numa máquina de morte, que é um trauma da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. E um tema do cotidiano dos personagens, que é o fato do homem moderno sentir-se desenraizado, alienado de si mesmo, na vida da grande cidade, da grande metrópole. Se concordarmos que a datação possível é 1936, 1937, este é o momento na literatura brasileira em que predomina a corrente regionalista. Em 1928, José América de Almeida inaugurou com a Bagaceira. Em 1930, Raquel de Coroge publicou o 15. Em 1932, José Luis do Rego inicia a sua série de romances publicando Menino de Engenho. Graciliano Ramos estreia na ficção. É um predomínio deste tipo de romance. Veja o romance que, pelo contrário, Mário Ferreira dos Santos desejava escrever nesta época. Ele diz no prefácio, e é uma declaração de princípios muito importante. Admito que existam escolas para o romance no Brasil, que cada um procure impor a sua. Não admito, porém, que se queira determinar que fora da sua escola não há salvação. Neste romance, fujo das determinantes de ordem geográfica e até cronológica. Aceito até que o coloquem fora da vida. Aceito e afirmo que ele não é uma reprodução fiel de qualquer fato da vida, olhado pela estreiteza da realidade, terra a terra. Ele é uma realidade dentro da realidade, embora fuja do objetivismo que desejam os periodistas. retratei nele um fenômeno humano e psicológico que existe em toda a parte do mundo, em todos os tempos, desde que o homem começou a se preocupar com os problemas da sua existência no mundo. Uma passagem como esta, que é uma declaração de princípios, justifica plenamente a publicação deste inédito, porque percebe-se que este é um romance propriamente filosófico. é um romance de ideias. Neste sentido, nós aqui encontramos de maneira surpreendente uma espécie de arqueologia das preocupações do futuro filósofo. O que eu creio esta arqueologia possível justifica plenamente a edição. Sim, de modo que o material preservado no arquivo Mário Ferreira dos Santos permite, no nosso trabalho de edição das obras inéditas e reedição das que já haviam sido publicadas, nós demonstrarmos visualmente a sistematicidade do pensamento de Mário Ferreira dos Santos expresso em diferentes gêneros, em diferentes épocas. Exatamente isso.